E a Eletromídia anunciou hoje que o fundo Vesúvios, controlador da companhia, e o diretor-presidente Alexandre Guerreiro entraram a um acordo sobre a venda de participação para o Grupo Globo. O grupo vai adquirir até 12 milhões de ações, o equivalente a 8,6% da Eletromídia, através de uma operação em Bolsa. A quantidade mínima de operação será cerca de 9 milhões de ações, o equivalente a 6,4% da companhia. O fundo Vesúvios vai vender até 11 milhões e meio de ações e Alexandre Guerreiro vai vender até 482 mil ações nessa operação. O Grupo Globo vai assinar um acordo de acionistas com o fundo e poderá indicar um membro do conselho quando alcançar 15% da empresa.